O Brasil forando a meta, iluminado solta um novo mundo, pouca terra, mais da vida, Deus e sonhos lindos campos tem mais cores, nosso voz diz que é a terra. A terra, os homens têm uma grandeständia e a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda pra se indivíduo. Tem tempo ainda de ativar seus indivíduos. o o o o o o o O que eu falo em nome de vocês, determinar que todos os prédios políticos sejam todos os indivíduos. O que eu falo em nome de vocês, me dizia a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar aqui com vocês. Não importa, não importa, quantos obstáculos poderosos tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui, entendo, por uma missão de Deus. Dizer a vocês que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, este presidente não vai cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher de cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Liberdade para os prédios políticos. Fim da censura. Fim da censura. Fim da censura. O que é isso? O que é isso?